Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu uso, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje é a Lanios do roster bom aqui. Exatamente, rapaz, nós tivemos aí a transmissão do evento especial de Street Fighter 6 na Tóquio, o Game Show que nós cobrimos aqui no canal, inclusive, se vocês quiserem, tem aí a live disponibilizada pra conferirem, né, as nossas reações e tudo mais. E lá, meus amigos, eles confirmaram quantos personagens nós teremos e quais serão no roster inicial do Street Fighter 6, coisa que a gente já tinha discutido algumas vezes aqui no canal com vocês e tal. E a nossa previsão até que estava correta com relação a não vir todos aqueles personagens ali. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui esse anúncio, os personagens, quem são eles, e trazer também o vazamento, poder mostrar pra vocês quem vai ficar de fora desse roster inicial. Então já deixa o seu like, não se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a dedicação nos próximos vídeos, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022, que está chegando aí entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós estaremos lá todos os dias, eu e o Alanis, podendo um abraço em você, querido inscrito. E também nós teremos sorteio de ingressos da Brasil Game Show pra vocês nesse mês de setembro. Fiquem ligados nas nossas lives, principalmente. Então, vamos lá, meu querido Alanis, bem rapidão aqui pra gente poder mostrar pra galera o que que tá acontecendo. Deixa eu trocar a minha tela. Ó, nós tivemos, durante essa apresentação especial da Capcom do Street Fighter 6, esse anúncio do roster com todos os personagens. E como vocês podem ver aqui, ó, eis o filme de abertura, tá introduzido a pé da letra, né, do World Tour, com a arte dos 18 personagens da lista de lançamento para Street Fighter 6, ou seja, o roster inicial. Antes de ler aqui, ó, os personagens, só mostrar pra vocês esse videozinho, que ficou bem legal, inclusive, essa arte que eles mostraram pra gente lá, ó. Se liguem. E aí, pessoal, sprayzinho. O musiquinho é legal, né? O musiquinho é da hora, mano. Ó, Marissa, JP, Mini. Que da hora. Que da hora, mano. É isso, meus amigos. Ó, como vocês puderam ver aqui, nesse finalzinho, essa é a arte de todos os personagens que estarão disponíveis no lançamento de Street Fighter 6, pessoal. Sim. E como vocês podem reparar, daqueles 22 que foram vazados, 4 estão faltando. Um deles, eu acho que todo mundo já reparou. Nosso querido Akuma não está entre eles. Coisa que nós tínhamos comentado em vídeo, cara. Eles vão segurar Akuma pra DLC, porque vai vender. Entendeu? Então... É, ué. Como é que arruxar em DLC, pô? Como é que você tem um boneco desse e não vem e não coloca, cara? Exatamente, ó. Então, aqui, ó. De personagens confirmados, né, Alanis? Nós temos Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, DJ, Cammy, Ryu, Honda, Blanca, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief e Dawson. Assim, muitos personagens ainda pra eles poderem mostrar até o lançamento. Coisa que não são muitos, tá? Então, eu imagino que, com base até na beta, né, Alanis, que eles mostraram pra gente, eu não acho que eles vão demorar a anunciar uma data de lançamento, não, viu, rapaz? O que você acha, Alanis? Antes de mais nada, né? Então, como a gente tinha comentado no nosso vídeo de previsão de roster, os oito World Warriors realmente estão aí, junto com personagens do Super Street Fighter 2, né? Então, o que dá pra ver em cima disso? Que eles tinham já uma ideia do que colocar no jogo, já com base no feedback da galera, o que a galera gosta de ver. Em cima dessa perspectiva de feedback, eu suspeito que eles estejam esperando o feedback do beta pra anunciar uma data de lançamento do jogo. Feedback pra cá parece que tá sendo muito importante. E eles estão fazendo muita coisa em cima disso, né? Street Fighter 6 é um jogo que tá sendo feito pra agradar fãs de Street Fighter, público casual, e os caras que trabalham com isso também. Então, são decisões bem... muito bem pensadas, sabe, que eles estão tomando ali. É, inclusive, o produtor, diretor e tudo mais, eles já tinham feito uma entrevista falando que eles aprenderam com os erros do Street Fighter 5, né? E uma das coisas que eles mencionam nessa entrevista, inclusive a gente tem vídeo no canal sobre isso, é eles estarem estreitando essa comunicação mesmo com o público, né? A galera que joga Street Fighter. Então, realmente faz sentido isso que o Alanis falou, deles esperarem o beta pra poder colher o feedback da galera com relação às mecânicas de jogo, os personagens, como é que tá ali, se tá gostoso de jogar e tudo mais. Pra eles poderem, de fato, estabelecer ali, ó, realmente, o feedback foi muito positivo, nós estamos no caminho certo, agora tá na hora da gente mostrar uma data de lançamento pra esse pessoal. Então, realmente, é algo que deve acontecer breve, eu acredito, porque por tudo que a gente tá vendo e a galera que tá testando o jogo nos eventos também tem comentado, ele tá muito bem acabado, tá muito legal e o beta fechado que vai vir agora em outubro, eu acho que vai ser o teste definitivo pra eles saberem realmente, tipo, pô, beleza, tá tudo muito redondinho aqui pra nós, obviamente vão ter coisas que eles vão ter que arrumar até o lançamento, né? Com base nos feedbacks também, eu acho que eles vão ter uma resposta muito contundente após esse beta fechado. E aí, Alânio, só pra gente poder finalizar aqui também comentando, né, a gente mostrou pra vocês aqui todos os personagens que estarão presentes, inclusive com essa arte, mas vamos mostrar também os personagens que não estarão presentes, né, pra vocês, porque a gente separou aqui, ó, uma arte, né, que um vazamento daquela vez, isso aqui não tem problema mostrar, todo mundo já viu, a Capcom já confirmou que isso aqui é real e tudo. Então, nós temos aqui todos os 22 que foram apresentados pra gente e, como vocês podem ver, inclusive olhando pra essa arte aqui, ó, está faltando a Shidi, está faltando o Ed, está faltando a Kuma e está faltando a Aki, que é essa personagem aqui de baixo. Então, assim, não sabemos se os quatro já virão de cara na primeira DLC do jogo ou se eles vão distribuir de alguma forma. Eu acho, Alânio, que eles já podem trazê-los de uma vez, todos os quatro, numa DLC, com o Akuma encabeçando ela, vamos dizer assim, entendeu, sendo o personagem-chave dela. Primeiro Season Pass. Então, eles lançam o Season Pass no 1, vem esses aí, e aí, em cima do que uma medida de popularidade, eles anunciam aí os outros, né, que eles já devem ter mais ou menos uma perspectiva também, mas enquanto você termina a primeira temporada, dá tempo de bolar a segunda, né? É, inclusive, aqui nós temos quatro personagens faltando, tá? A gente não sabe exatamente quantos virão na primeira DLC, mas pode ser que eles adicionem um personagem a mais, ou talvez dois, se for poder vir cinco, seis. O padrão é cinco, né, normalmente. Então, assim, pode ser que nós tenhamos ainda mais um personagem que não está nesse vazamento aqui. Só sei que o futuro é bem promissor, né, Alânio? 18 é um número muito bom, cara, pra poder iniciar. Eu, pelo menos, acho, minha opinião, tá? Caião aqui. Eu concordo com você, 18, pra começar, é um número muito bom. É a base sobre Street Fighter 2, tinha 16, e a gente pirou naquele jogo. Jogou muito aquilo. E roster com menos de 20 não significa que é roster ruim. Você só precisa ter os personagens que você gosta lá e achar aquele que você consegue se identificar no gameplay. E acho que eles pensaram muito bem nisso em cima desses 18. 4 personagens pra não ser zampazão, é de bom tamanho. Eu acredito que é boa forma de começar. Uma coisa que eu tô achando estranho, Caio, volta lá nos nomes dos caras. Ah, beleza, vamos lá. Deixa eu trocar a tela aqui mais uma vez, ó. Você fala esses nomes aqui, né? Isso. Você tá vendo ali que ele tá colocando Manon? É, não é esse velho aqui, não? Deixa eu ver. Então, velho é o JP. Oh, é mesmo! Manon deve ser a Mimi. Essa aqui, né? É, porque a Marissa tá lá. É o único nome que tá estranho. Ela tá no roster. Você pode olhar aqui a arte aqui, ó, comparem, vejam a arte dela. E olha ela aqui no canto, ó. Sim. Então, eu acho que o nome dela é Manon. E aí, em cima disso, o nome dela apareceu lá naquele vídeo que a gente fez lendo a Bracket. É mesmo, cara! É verdade, eu lembro disso. Porque tinha ficado um faltando ali, né? Dos nomes estranhos lá, dos nomes que estavam lá e que tinha vazado. Então, tá aí, ó. É ela, aquele nome bizarro lá. Pois é, meus amigos. Mas então é isso, galera. Ó, isso que a gente mostrou aqui pra vocês, né? Todo o roster inicial do Street Fighter 6. Trouxemos aqui também o vazamento pra gente poder ver os que vão faltar. Especulamos aqui um pouco com relação ao que pode acontecer nessa Season 1 aí, deles adicionarem talvez um personagem a mais ou dois, né? Pra poder compor esse Season Pass 1, que eles vão trazer da temporada 1 do Street Fighter, assim que ele for lançado. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui? Vocês gostaram desse roster inicial? Os personagens que vão estar nele também? O que vocês acham que vai acontecer nessas temporadas futuras? Quem eles vão trazer a mais nessa temporada 1? Pra poder compor junto com aqueles quatro que tão faltando? Ou vocês acham que vai vir só quatro mesmo? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, pessoal. E não se esqueçam novamente de deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. A gente vai se contando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Vamos!